Sábado 7 de julho de 2018, exatamente 16 horas 20 minutos, aqui no Lar São Francisco de Assis de Jandar do Sul, está acontecendo uma exposição, mostra de motocicletas, motos, triciclos, novos e antigos de toda a região. É para comemorar o quinto aniversário do motoclube Âncoras do Asfalto. Jandar do Sul. Jandar do Sul, é isso aí. Falou o Clebão, o Cleber, o Negão, ô Negão, tudo bem? Beleza? É um dos fundadores, né? Tribos de várias regiões estão aí presentes, pessoal de Apucarana, Mandaguari, Bom Sucesso, São Pedro de Bahia, Maringá, Sarandí, Pucarana, Arapongas, Astorga, Maringá, é isso aí. E o Paraná Bahia, presente também? Beleza, Marília, São Paulo. Presidente Prudente, é, tem placas de vários lugares, então, aí, é. Vamos dar um cruz aí, né, vamos dar um cruz. Estou com a cabeça inchada, estava dormindo até agora. O Brasil perdeu o portal de berro e cá. Eita! Eu sabia que tinha esse evento aqui, mas eu dormi, eu moro a 100 metros daqui e dormi. Mas estamos aqui para fazer umas imagens. Bela homenagem da quadra esportiva Agnes de Azuline, um dos fundadores do Lar São Francisco de Assis de Andar do Sul. Grupo Cobra, de Apucarana. Uma tarde agradável. Eu não sei nem falar o nome, viu? Se eu estiver falando errado, você me corrija aí, irmão. Vou falar HD só. É, HD, é uma moto HD. Essa é americana, hein? Essa é a moto, hein? Eita! Tem outra HD aqui também? Kavazaki. Então, várias tribos. Essa aqui está parecendo que é do filme lá do Rintintin. Sei lá, nem sei falar. Ó, por exemplo, essa é do Fênix, ó. Fênix fica na barranca do rio... Do rio Ibaí. A cidade histórica de Fênix. Aqui o Serginho. Agora tem uma coisa. Ô, amigo, obrigado por ter vindo. Você é da onde? Maringá. Ah, Maringá. Ah, Maringá. É ali, é ali. 35 quilômetros só. Com essa moto, ele chega logo em 10 minutos, por aí. Viu? Ô, 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 esse aqui, sim. Faz aquele. Faz lá. É isso aí. Esse amigo é do asfalto aí. Âncoras. Âncoras do asfalto. É, Jandar do Sul. Ô, ô, ô. O Atílio Kogo aí do Jandar Online. Tá? Irmão, tá dormindo. Cabeça inchada do jogo de ontem. Tá dormindo agora. Esse é o Atílio Kogo do Jandar Online. Né? Nossos parceiros. Ó, e tem uma moto antiga aqui, ó. É tão antiga que não tem nem marca. Hein? Não, não tem. É antiga. Nós vamos fazer uns dois pedacinhos, né? Mais pessoal aí. É da tribo Ancro do Asfalto ou do Cobra ou do... Nós estamos fazendo Ancro do Asfalto. Ancro do Asfalto. Ah, é o próprio. É isso aí. Olha, tribos de vários lugares, né? Logicamente. Eu acho que eu tô fazendo uma redundância aqui. Tribo e lugares é a mesma coisa. Ó, tem moto aqui de todas as cores. GSXR, eu sei lá. Não sei nem. Cavazaki. Lindas motos. Já os donos. Ah, 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 ah. Ó aqui, ó. Os jionários de Minas Gerais. Meu Deus do céu. Pertinho. Obrigado por ter vindo. Aê. Filmando, filmando. Tem uma veaca aqui de Sarandi. Rapaz. E o rock tá comendo surto. Eu tô nessa também. É isso aí, galera. Dezoito...